Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza, aqui diretamente dos estúdios da Altv. O entrevistado de hoje é o Fernando Romeiro, ele é especialista em análise de risco do CGE, Centro de Gerenciamento de Emergência. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila, obrigado pelo convite. Obrigada a você. O que faz o CGE? Bom, Priscila, o CGE foi criado em 99, quando nós tivemos um grande alagamento no túnel do Ayangabaú, onde tivemos aí carros boiando. Então, se pensou em criar algo, algum órgão relacionado à prefeitura, que pudesse minimizar e, de repente, monitorar as condições adversas da chuva, que traz problemas cada vez mais para o paulistano. Então, o CGE nasceu nesse intuito de monitorar e, de repente, alertar a população, fazer com que esses efeitos sejam menores. E já existia alguma coisa no Brasil parecida com o CGE, que vocês adaptaram, que vocês se espelharam para fazer? Não, Priscila, nós fomos praticamente os pioneiros aqui no Brasil. Nós tivemos algumas influências, sim. Por exemplo, do Dr. Henry Crawford, que é especialista das maiores autoridades de meteorologia no mundo, de Oklahoma First. Nós fomos somando várias informações, não só radares metrológicos, radar metrológico da própria aeronáutica, um próprio radar que já opera, já operava naquela época no estado de São Paulo. Então, a gente foi somando várias informações, trocando informações com vários segmentos e chegar no que o CGE é hoje. Então, a gente sofreu bastante no início, muita gente não acreditava, mas, como eu te falei, nós começamos a partir daquele episódio do Anhangabaú. A partir de lá, é um trabalho junto com a Defesa Civil, com a Secretaria de Subprefeituras. A gente foi e conseguimos fazer com o CGE o que é hoje. Hoje, o CGE participa, já há vários anos, no período chuvoso, nós criamos um plano na Prefeitura de São Paulo chamado PPDC, Plano Preventivo de Defesa Civil, que é coordenado pela Defesa Civil, onde vários órgãos da Prefeitura que estão envolvidos com o problema chuva, o problema enchente, como a própria CET, a Defesa Civil, a Secretaria de Subprefeituras, as próprias subprefeituras que têm ali os seus núcleos de defesa civil. Enfim, nós fazemos essa reunião antes do período chuvoso, verificamos, de repente, alguma falha do período anterior, tentamos corrigir, aperfeiçoamos outras ações e, assim, se cria um plano onde cada órgão da Prefeitura sabe o seu papel no momento chuva. A Secretaria de Ação Social também tem a sua participação. Então, no caso emergencial, já existe pontos onde as pessoas, de repente, já vê um caso de estarem desabrigadas. A própria Defesa Civil tem um mapeamento também das áreas de risco que temos na cidade, onde pessoas que estão em locais de escorregamento, existe um monitoramento 72 horas desse acúmulo de chuva e você tem um valor. A Defesa Civil define para cada local até que momento é perigoso, até que momento tem que tirar essas pessoas de risco. Vocês trabalham em conjunto, então, com a Defesa Civil, né? No CGE, qual o trabalho de vocês no dia a dia? O CGE começa a partir de uma elaboração, de uma previsão do tempo. Então, logo pela manhã, nós já soltamos boletins meteorológicos para todos esses órgãos envolvidos nesse plano, onde já tem uma expectativa, por exemplo, de uma chuva forte à tarde ou uma sequência do próximo dia, até mesmo três dias. A previsão é feita até cinco dias, mas a gente trabalha, por exemplo, nós passamos hoje uma condição de chuva, principalmente para hoje, para amanhã e uma tendência para a semana, mas cada dia essa previsão é mais apurada quando você tem dias mais próximos. Então, a prefeitura já sabe, desde o início, através desses boletins, já uma expectativa de chuva à tarde. E a partir do momento que nós começamos a monitorar essas chuvas, principalmente pelos radares, a gente já vai assunando determinadas regiões, principalmente regiões que sofrem aí, de repente, com um acúmulo muito grande de chuva. Então, a partir desse momento, é parte do CGE. Quando você tem uma chuva forte chegando para a capital, atingindo já algumas regiões, o CGE decreta estado de atenção, por exemplo, numa determinada região. Então, no plano já sabe que estado de atenção, os órgãos da prefeitura devem ter uma ação. E a partir do momento que essa chuva causa algum transbordamento passa-se para o alerta. Então, se você me permitir, Priscila, eu queria esclarecer o que é o atenção, o que é o alerta, o que é o alerta máximo. Nós estamos muito aí na mídia, né? Até interessante isso, porque faz com que a população tenha informação do momento de chuva, da situação do momento onde está alagado, onde são os riscos maiores. E, geralmente, sai na mídia, o CGE colocou o estado de atenção para a zona leste, por exemplo. O que é o estado de atenção? É um estado que existe uma chuva próximo ou essa chuva já está atuando na região, mas a intensidade dela a gente sabe que pode trazer algum alagamento ou até mesmo transbordamento. Então, quando se coloca uma região em estado de atenção, é porque aquela região sofre um momento crítico que pode ocorrer alagamentos e transbordamentos. A partir do momento que o CGE determina estado de alerta, aí decretado por subprefeitura, significa que existe algum córrego, rio, ribeirão que está transbordando. E o alerta máximo, ainda bem, desde a criação do CGE, não tivemos o alerta máximo, uma situação mais abrangente de grandes proporções. Eu já tive o prazer de te entrevistar outro dia, eu fui lá no CGE e você tinha me dito que a partir da previsão que vocês têm e passando essas informações para quem deve ser passado, interditar um túnel que a gente já sabe que vai ser alagado, é prevenção mesmo. Mais outras formas, além disso de desviar onde vai estar alagado, o que mais? Como vocês fazem isso? É como você já verificou da outra vez, que eu tive oportunidade do CGE receber vocês por lá, é a interatividade que o CGE tem. Por exemplo, esse exemplo que você citou é uma parceria que existe com a CT. Então, o que acontece? A CT já mapeou vias que costumam alagar. Existe o caso da própria Avenida Aricanduva, onde você tem o nível do rio, o leito do rio mais alto do que o nível da via. Então, qualquer transbordamento, rapidamente aquela água vem para a via. Como existem vários pontos, como eu te falei, da que a CT mapeia. Então, por exemplo, lá, se você prestar atenção, existem cones fixos no guarda-reio. A partir do momento que você já fala, olha, estado de atenção na zona leste, principalmente na região da Aricanduva, o nível do córrego está subindo, imediatamente a CT desvia o trânsito, fechando e evitando ali caso ocorra o transbordamento. Não temos vítimas, não temos aí veículos sendo pegos de surpresa. Como é o próprio túnel do Engabaú, que foi a origem da criação do CGE. Quando o CGE foi criado, em 99, nós tivemos anteriormente a isso um alagamento de grandes proporções. A partir daquela época que foi criado o CGE, nós temos ali um trabalho junto com a CT, tanto é que se você reparar, sempre que você passar pelo túnel do Engabaú e muitos outros túneis, sempre tem uma viatura da CT por perto, principalmente quando a chuva começa a atingir a cidade. O CGE existe há quanto tempo? Olha, iniciou-se em 99, então temos aí praticamente 11 anos de existência. Desde o começo até hoje, falando em mudanças climáticas, o que vocês percebem nesses 11 anos de CGE? Existem mudanças que vêm ocorrendo e a natureza está mostrando para a gente que a partir do momento que você tira, ela cobra depois. Um exemplo grande são os rios. Sempre existiu a várzea do rio. Para que serve a várzea? No momento das cheias, elas ocupam aquelas áreas e quando você tem um período mais seco, elas voltam e faz com que a situação siga no mal. O próprio exemplo que a gente tem no mundo é o rio Nilo. Há quanto tempo atrás você tinha aí uma situação de que eles aproveitavam as cheias, as varvas, plantavam naquela região. Então, a gente sabe que você precisa se precaver com relação a esse período chuvoso. Nós temos janeiro um mês mais chuvoso para o ano. Então, o que aconteceu? A própria marginal Tietê, aqui na cidade de São Paulo, você não tem várzea. E hoje, para onde vai todas essas águas da bacia do Alto Tietê, de todos os seus afluentes, não só da cidade, como da grande São Paulo? Então, você traz uma situação muito complicada. A própria ocupação irregular. Tem históricos aí que a Anchieta, na época, o padre Anchieta foi considerado até o primeiro jornalista, digamos assim, a narrar um alagamento. Então, ele começa a narrar alagamentos já ocorrendo em São Paulo. E olha que naquela época existiam vazias, existiam uma drenagem melhor do que é hoje. Então, se a gente não começar a se preocupar, se o poder público não começar a ter uma preocupação maior, Priscila, a gente vai ter cada vez mais problemas. De quem é a culpa, Fernando? Olha, é uma coisa crônica. Hoje, a ocupação irregular não é de hoje, não é do governo anterior. É uma coisa que desde a criação da cidade de São Paulo. Então, não houve um planejamento. Até então, não se pensava em planejar cidades. Então, as grandes capitais, as grandes cidades que têm aí há muito tempo, que cresceram rapidamente, não foi pensado num projeto de drenagem. Então, é um problema sério de ocupação irregular que a gente tem que pensar. Não só o próprio poder público, nós como população também, a gente tem que entender. Tem que passar isso, a população tem que estar consciente. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A quantidade de casas em áreas de risco e vem uma chuva daquele jeito, daquelas proporções. Então, é complicado. Então, tem que se pensar assim e algo sério e começar já. Porque vamos esperar mais coisas acontecer. Cada ano, olha, toda vez em janeiro, não tem um janeiro que você não tem alguma coisa. Angra dos Reis foi em janeiro ano passado. Esse ano, agora, a região serrana. Então, é bastante complicado. Tem que se pensar, assim, em políticas de habitacionais e de ocupação do solo. Uma coisa que você não falou, Fernando, que eu gostaria que você comentasse é a parte da... a responsabilidade da população, que não para de jogar lixo na rua, que não para de arremessar coisas pela janela, lixo pela janela, acha que é um papelzinho, joga pela janela. A população também é responsável, de alguma forma, por tudo isso. Entre outras coisas, então, plantar uma árvore. Se você chega para alguém e fala, você já plantou uma árvore? Quase ninguém plantou uma árvore. Você pode plantar uma árvore na sua calçada, na praça que tem na frente, que não tem nada. A própria... o próprio Tietê foi dito que, se tivesse a mata ciliar, não teria acontecido isso, não teria tido essa enchente. Então, falta também essa consciência ambiental e não só, né, da responsabilidade do poder público. É, exatamente. Hoje as pessoas estão começando a acordar com relação ao meio ambiente. Acho que já está sendo tarde, Priscila, mas precisa se repensar assim. Por exemplo, você falou um problema do lixo, que é um grande vilão na questão enchente. Por quê? Nós temos uma drenagem dificultada, porque nós temos todo o solo da cidade de São Paulo hipermeabilizado. Então, você tem galerias que chegam através de bocas de lobo. Então, se você sabe que a coleta de lixo é às cinco horas da tarde, pra que que você vai colocar meio-dia? Se você sabe que é oito horas da noite, poxa, o que que acontece? Nós temos uma característica das chuvas nesse período de verão, que é período da tarde, onde você tem pancadas fortes. Então, encontra esses lixos nas calçadas, são carreados pra onde? Pra boca de lobo. Então, já entope a boca de lobo, já vai pra galeria. Então, dificulta ainda mais a drenagem. Infelizmente, como a gente citou, o programa de enchente vai ocorrer, vai continuar ocorrendo. O que a gente tem que fazer no máximo é minimizá-los, aumentar a drenagem quanto mais temos a condição de aumentar essa drenagem e fazer com que as pessoas se conscientizem com relação ao lixo, como você citou. A pessoa tá no carro, joga uma latinha, joga um papel de bala, parece pouco, mas olha o tamanho da cidade, olha o tamanho da população. Então, isso sim faz muita diferença. Pessoas que moram próximo a córregos e rios, o que ela faz? Ela joga sofá. Sofá é o campeão de... vai lá nas lojas, aquele financiamento, ó, vou trocar o sofá. Aí, o que eu vou fazer com o sofá? Vou jogar aqui no rio, não tem problema, pneu. Então, com isso dificulta a drenagem. Essas águas vão pros piscinões. Qual que é a função do piscinão? A função do piscinão é minimizar o que? A quantidade de água, ela fica represada no momento que parou de chover, ela solta aos poucos para o rio. Só que acontece, com a sujeira que se acumula no piscinão, ele fica todo assoreado, então a capacidade dele de armazenamento diminui bastante. Então, o poder público não vence de estar fazendo a limpeza, de fazer essa limpeza. Enfim, são várias questões que a gente tem que aprender a conscientizar. O poder público tem que fazer a sua parte. Nós temos aí na cidade já 25 piscinões, alguns piscinões são estaduais, alguns são municipais, mas não só isso, também a culpa, como você perguntou, também é nossa, de participar efetivamente e também ajudar a conscientizar outras pessoas. Então, assim a gente faz com que a gente possa viver melhor na cidade. Vamos minimizar esses efeitos e tentar aí ter uma cidade de São Paulo.